Sim, gente, eu sei que é difícil de aceitar, mas o nome do canal agora tem um S no final. Eu sei que é difícil aceitar que o canal tá mudando, mas sim, ele mudou. Agora tem um S no final do nome do canal. Eu sei que é difícil aceitar que o canal tá passando por uma nova era e que ele tá mudando, mas... As coisas mudam, as coisas não são assim pra sempre. Ah, e também tem o fato de eu tá criando Thumbis, mas acho que ninguém liga, né? Bem-vindos ao tutorial humanamente possível de como pesquisar no Google. Pra conseguir pesquisar no Google, você tem que ter 500 de QI. E repare que o normal do ser humano é 120. Ó, é o seguinte, você vai tá no Google aqui, ó. E às vezes a letra aqui no Google vai tá diferente, ok? Então, é... ó, a linha de informática. Quando mudar, não quer dizer que você pegou vírus, quer dizer que só mudou, ok? Aí tem essa barrinha meio circular aqui, ó. Eu sei que tá muita informação da tela, eu sei que tá muito difícil de acompanhar, mas calma. A gente vai conseguir pesquisar alguma coisa. Ó, tem a lupa. Tem o teclado. Ó, ferramenta de inserção de texto. O que isso significa? É um modo chique de falar Digite. E temos aqui pra você gravar a sua voz, mas esse aí é pra gente preguiçosa. Aqui como a gente é hacker, a gente vai conseguir pesquisar algo no Google. Confia. Confia. O que você tem que fazer? Você clica aqui com o mouse, ó. Com o botão esquerdo. E agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. Você vai colocar letras no seu teclado pra formar a palavra do nome do que você quer pesquisar. Então, por exemplo, você quer pesquisar um pato? P-A-T-O. Eu sei que é muito difícil, parece muito código de hackeamento, mas é isso. Agora você vai fazer uma escolha muito difícil, é uma escolha muito complexa. Ou você pode apertar Enter, ou você pode apertar a lupa. Eu sei que é uma escolha muito complexa, escolha sabiamente o que você quer. Eu vou escolher apertar a lupa. Tá vendo? Fui enganado. Por isso que você tem que ser esperto. Mas a escolha certa é apertar Enter. Agora que vai aparecer um monte de porcarias na sua cara, ok? Mas não se preocupe, ó. Aqui em cima temos todas imagens, notícias, vídeos, shopping. Nossa, eu tô tocando uma música tão horrível ali. Ainda bem que vocês não conseguem ouvir. Ó, se você quer imagens de um pato, você vai arrastar o mouse. E apertar com o botão esquerdo e ir em imagens. Ó, aqui temos muitas imagens incríveis. Agora você deve estar se sentindo o maior hacker de todos os tempos. Mas calma, ainda não acabou. Se você quer pegar uma imagem de um pato. Você vai fazer o seguinte. Você vai clicar com o botão direito na imagem. Ah, você deve estar se perguntando até agora por que a gente não usava o botão direito. É por isso. Agora vai aparecer um monte de opções aqui. Calma, respira. A gente tá quase que lá. Essa aparece em salvar imagem como. Ficou, né? Com o botão esquerdo. Agora que vai estar aparecendo umas pastas. Que pra vocês não aparece. Mas aparece a pasta. A pasta vai estar com a opção salvar. Você clica em salvar. E agora você tem uma imagem de pato na sua galeria. Foi esse o tutorial. Espero que vocês tenham gostado. Foi um tutorial bem complexo, eu entendo. Mas vocês conseguem, ó. Você vem aqui, ó. Pra apagar e fazer uma nova pesquisa. Você não precisa reiniciar o PC, ok? Você faz... Você vai em... Vou deletar aqui, ó. Aí você pode pesquisar robôs. Ó. Pesquisa aqui. R, O, B, O, S. Aí você pode apertar... Ah, tá vendo? Tem uma lupa fake. Que essa aqui é uma lupa que não funciona. E temos a lupa verdadeira. Que a lupa verdadeira é sempre azul. Ó. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante você entender. Aí você clica na lupa azul ou no enter, como eu te mostrei. E agora aparece robôs. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para mais tutoriais incríveis como esse. É isso. Até a próxima. É isso aí. É isso aí.